Eu pintei pra eles, né? Sim, cada um quando eu queria ir lá na... Gente, ó, aqui é o rio e ali atrás é a praia Porque só dá pra ir pra praia pelo rio Mas provavelmente a gente vai ficar aqui no rio É... Aí aqui tem essas coisinhas aqui de peixe Essas coisas... Eu não gosto de peixe, né? Mas não sei quem gosta Mas a gente vem Gente, como eu tinha passado pra vocês A gente tava lá naquele outro lado A gente já veio pra cá A gente vem... Não, nesse não, cadê? Ó, tá vendo aquela com madeira ali com um monte de cadeira? Pronto, a gente veio e não dá aqueles Gente, eu fiquei com muito medo Sério, eu tava com medo mesmo da cadeira virar E eu caí, por isso que eu não gravei Muito... Se ela cair seria pior ainda, né, gente? Eu também não sei nadar, pra quem não sabe Mas então eu tô aqui E a gente vai ver um guarda-stópolas ficar, tá bom? Já volto Gente, eu não sei se vocês estão me escutando Mas, ó, ontem de noite eu tinha colocado essa tatuagem Daquelas chicletes, sabe? Que é tipo uma medalhinha, não sei como se chama Com o número 1, sabe? Só que aí não saiu e tá até hoje Eu acho que não vai sair, né? Claro que vai sair uma hora, mas acho que vai demorar Sim, gente, ó, a gente já pediu as coisas aqui E como eu não falei pra vocês antes Que eu não gosto de peixe, nada disso Fruto do mar Eu vou pegar... Um bolinho de queijo Gente, eu não sei se vocês estão me escutando Mas tô bem perto da minha boca pra ver se vocês conseguem escutar Eu venho aqui pra mostrar o seu site Agora eu tô aqui no Rio, gente Só que a água é muito gelada E olha, tem peixinho ali Tá com peixinho Eu não chego muito perto, mas não dá pra vocês... Aí não dá pra vocês verem Mas tá um monte de peixinho ali branco Que fofinho Gente, agora já são 1h35 Quando a gente chegou era 10h30 Quando a hora que eu olhei, a hora que a gente tava pegando a mesa Que eu gravo pra vocês Era 10h30 Tô toda molhada porque eu fiquei um tempão aqui no Rio Depois que vocês estiverem estudando a água, é... O som ali Gente, eu não tô escutando direito Tua muita água no meu ouvido, gente E eu não tô escutando direito Mas enfim... É isso Não dá pra gravar lá na água, óbvio Porque meu celular não é a prova de água e tudo isso E assim, gente, a gente, ó... A gente não gosta de pegar uma mesa que é mais clara E essa mesa que a gente veio agora Aí tá vendo essa mesa aí de trás... Era atrás dela que a gente tava, ó... Aí pegaram uma lancia Eu já comi aqui, gente Aí tavam comendo camarão Meu pai, minha mãe, minha irmã... Eu não gosto de camarão Eu já falei, eu odeio frutos do mar E agora minha mãe comprou ostra Pra experimentar Eu também não gosto, gente Gente, agora meu pai tá entrando ali no Rio, ó... Lá atrás, naquele azul Não dá pra mostrar, mas enfim... Vocês estão vendo aí E eu vou ir pra lá agora, certo? Então eu já volto depois Agora a gente fez uma batata Com essa gente, então vamos comer, tá? E eu vou ir pra lá agora, né? Or else the king is gone Your time is running out You should really watch your mouth Let's go, count for count We're prepared to stand up now Put your swords up, put them up It's going down Make the drake Or walk the plank Make the drake Or walk the plank Gente, agora são... Que horas? 4h20 da tarde A gente já saiu da água pra secar, infelizmente Porque eu queria ainda ir, com certeza E... Eu tô quase sem ela Mas é isso Gente, minha mão tá toda empurrada Também que eu vou mostrar Gente, tá bem bonito o céu ali, né? Que tá tipo cor do sol Let me tell you something You can't really trust Everybody's gotta wake inside I know you think that you can never be like us Watch and learn so you can get it right You need to drag your feet You need to nod your head You need to lean back Slip through the cracks You need to not care Uh, you need to not stare You need to hold Como eu já ia falar pra vocês A gente já vai, gente Olha isso Olha o sol Eu não estou na frente V给我 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Música Gente, a gente já chegou em casa faz um tempinho Só que eu só saí do banho agora E são 6h51 agora Gente, a conta vermelha Ah, mas então é isso, gente Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal Ative as notificações Porque estamos com a 200 inscritos, né Um beijo no coração de cada um de vocês Até os próximos vídeos, tchau